A arte já é subjetiva por natureza. A sua definição pode variar de pessoa para pessoa. O que parece arte para um pode ser lixo para outro. Depois da fotografia de rua, a fotografia fine art é um dos termos mais discutidos que existe. Isso faz com que começar na fotografia fine art pareça um pouco assustador. E é por isso que hoje eu vou fazer um vídeo sobre os pontos mais importantes que você precisa saber para começar em fine art e também os clichês que são bons a gente evitar. Mas o que é fotografia fine art? O aspecto mais importante da fotografia artística é a visão do fotógrafo. Não se trata da realidade, do que está diante das câmeras. É tudo sobre a mensagem e a emoção que o fotógrafo deseja passar através daquela imagem. A fotografia fine art pode ser às vezes muito diferente da realidade. Mas mesmo falando sobre isso, você pode fotografar num estilo documentário as suas fotografias artísticas. Vamos então para um monte de dicas e ideias que você pode utilizar para começar a fotografar fine art. Primeiro, crie um corpo de trabalho coeso. O corpo de trabalho significa uma coleção de imagens que de alguma forma são relacionadas entre si. Pode ser o mesmo tipo de assunto ou atividade ou até mesmo o estilo de pós-produção. Às vezes apenas uma imagem não é suficiente para transmitir os sentimentos reais ou a visão de um fotógrafo. Por exemplo, no trabalho da fotógrafa Sally Mann, ela retrata as atividades das suas filhas e amigas em situações diversas do dia a dia, aparentemente pouco agitado. Observe em cada imagem as poses provocativas das crianças. Isso é muito comum para todas as imagens da fotógrafa. Além disso, o estilo do processamento é muito particular. É assim que elas estão relacionadas. Para um trabalho decente, reúna de 10 a 15 imagens fortemente relacionadas entre si para que de alguma forma o espectador possa se identificar facilmente. Siga o trabalho de fotógrafos conceituados. Eu sei que essa é uma dica muito óbvia. Eu também odiei no começo. Mas a realidade é que todos nós temos que enfrentar. A fotografia fine art é um nicho muito difícil e nenhum livro, artigo ou workshop pode te ensinar melhor do que estudar as próprias obras de fotógrafos conhecidos. Veja o fotógrafo Vic Muniz, por exemplo, um dos grandes nomes do fine art contemporâneo. Ele ficou muito conhecido com um estilo único, retratando mosaicos de objetos do dia a dia amontoados. Já o trabalho da fotógrafa Cindy Charman também se caracteriza que é de uma forma muito específica. Ela mesma é a modelo das próprias fotos. O mesmo acontece com o Sebastião Salgado e as suas fotos preto e branco. São muitos os fotógrafos que você pode seguir. Escolha um fotógrafo ou fotógrafa de fine art que você goste e estude o corpo de trabalho deles. Analise como as suas imagens são conectadas umas às outras e veja o que as torna tão especiais. Veja, copie e repita. Com o tempo e muita prática, você vai começar a decolar em um estilo próprio e muito rico. Pratique, pratique e pratique. Pratique, a inspiração e a criatividade são dois mitos para inibir o seu trabalho. Somente a prática e a persistência vão te dar qualidade e a tal criatividade. Não fotografe somente preto e branco. A primeira coisa que vem à cabeça em fotografia fine art é o preto e branco. É verdade que o PB reduz a distração e permite que você se concentre mais na mensagem da fotografia. Mas você ainda pode conseguir o mesmo com fotos coloridas, usando composições mais limpas e organizadas. O PB e a cor obedecem a lógicas diferentes. O PB se manifesta por meio de escala de contrastes entre claridade e escuridão. Já a cor se relaciona com matizes diferentes e complementares. É por essa razão que as fotos em preto e branco, em geral, parecem mais dramáticas do que as fotos coloridas. As preto e branco ressaltam os conflitos e as contradições. As imagens coloridas geralmente parecem mais amenas e contidas. Elas substituem o tom mais forte do preto e branco por um registro mais natural. Isso não significa que não existam inúmeras fotos coloridas bastante comoventes e impactantes. O emprego do claro e escuro aumenta a nossa capacidade de expressar os sentimentos. As cores são mais relacionadas com a realidade visível, enquanto o preto e branco pode te levar a um conceito mais abstrato. Entender essa diferença pode ser muito importante para estruturar a linha do seu trabalho. Faça uma declaração da sua arte. Escrever uma declaração artística antes de iniciar o seu trabalho é muito útil. Ela limpa a sua mente e ajuda você a focar no seu projeto. A declaração do artista é uma breve descrição do significado por trás das obras. Assim que a sua declaração estiver pronta, vai ser mais fácil para você procurar os assuntos e minimizar as extrações na criação das suas imagens. A declaração de artista não precisa ser cheia de jargões técnicos e parágrafos longos. Mantenha tudo curto e simples. Eu vejo muitas declarações de artistas que me confundem. Como se o artista estivesse tentando me enrolar para eu entender algo que nem ele entende. Para começar, escreva duas ou três frases que deem uma visão geral do seu projeto. Em seguida, explique como essas ideias são apresentadas no seu trabalho. Aqui vão alguns exemplos. Henri Matisse. Eu não pinto coisas. Eu pinto apenas as diferenças entre elas. Eu não pinto literalmente uma mesa, mas a emoção que ela produz em mim. O que eu sonho é uma arte de equilíbrio, de pureza, serenidade, desprovida de assuntos perturbadores ou deprimentes. Uma influência calmante sobre a mente, como uma boa poltrona que proporciona relaxamento do cansaço físico. Claude Monet. Para mim, uma paisagem não existe por si mesma, pois a sua aparência muda a cada momento. A atmosfera circundante lhe dá a vida. O ar e a luz que variam continuamente. Para mim, é apenas uma atmosfera circundante que dá aos assuntos o seu verdadeiro valor. Jean-Michel Basquiat. Eu começo um quadro e acabo ele. Eu não penso em arte enquanto trabalho. Tento pensar somente na vida. Se você quiser ler mais sobre esse assunto, a gente fez uma matéria bem detalhada sobre isso no Arte Ref. O link eu vou colocar na descrição desse vídeo. Use a velocidade do seu obturador para alterar a realidade. Visto que a fotografia Fine Art se trata da visão do artista, você pode utilizar várias técnicas para enfatizar a sua mensagem. Ela pode ser um tipo específico de técnica de pós-produção ou de truque de câmera, ou mesmo de composição. Nessa imagem, o fotógrafo Zoltan Bekefi quer enfatizar a natureza solitária do oceano. Usando uma velocidade lenta de obturador, com uns 30 segundos, ele pode criar um efeito de paz e solidão. Você pode usar essa técnica em pessoas, carros, objetos, para alterar as cenas e dar um significado específico. Tente mostrar algo que nossos olhos não estão acostumados na vida real. Use gradação de cores e estilos de processamento exclusivos. Preto e branco é muito comum. Todo mundo em Fine Art usa, o que não é ruim. Mas trabalhar em um estilo de processamento ou gradação exclusivo de cor é muito importante para um fotógrafo nesse campo. Ajuda as pessoas a reconhecerem o seu trabalho. Veja o pintor Vincent van Gogh. Ele tem um estilo muito conhecido nas suas pinturas. Se você conhece o van Gogh, provavelmente vai reconhecer todas as obras dele. Esse é o poder do estilo exclusivo. Olha, você também não pode criar um corpo de trabalho apenas usando um estilo de processamento de cores. Mas ter um estilo consistente e único vai ajudar as suas imagens a se tornarem mais coesas e conectadas. Use um assunto para um projeto inteiro. Você pode usar um assunto específico para todo o seu trabalho ou para um mini projeto. É um bom começo. É fácil de planejar e executar. Os resultados são mais consistentes. Você pode aprender o básico enquanto se concentra em apenas um assunto. Por exemplo, a fotógrafa Marta Azevedo criou um projeto chamado Black Faces, onde ela procurou africanos de diferentes etnias para poder fotografar suas vestimentas tradicionais. Quanto mais específico o seu projeto é, mais fácil é de produzir e mais interessante é a narrativa por trás dele. Escolha algo que está dentro do seu universo e fotografe. Muitas vezes, fotografar o público que frequenta um bar da esquina tem muito mais apelo do que as fotos da sua viagem para a Europa. Evite os clichês de fotografia Fine Art. Eu falei dos truques básicos de Fine Art, mas eu acho também importante falar sobre os clichês. As pessoas estão um pouco cansadas de ver imagens vagas e sem contexto dentro de Fine Art. Portanto, aqui vai uma lista rápida de clichês que você precisa pelo menos reconhecer e tentar evitar. Imagens extremamente vagas. Como eu já falei anteriormente, a fotografia artística não é um enigma que precisa ser decifrado. Se o seu conceito for um pouco vago, apresente um corpo completo de trabalho para que seja fácil para as pessoas entenderem. Imagens cheias de ruídos e granuladas. Às vezes você fotografa em uma luz extremamente baixa e isso produz algum ruído. Isto é super compreensível. Adicionar grãos em pós-produção apenas para cobrir uma fotografia não é legal. As pessoas que conhecem a fotografia percebem. Vinhetas fortes. As vinhetas ajudam a focar a atenção do espectador em um assunto. Eu pessoalmente gosto de usar, seja em Fine Art ou qualquer outro tipo de fotografia. Eu uso como uma escolha de estilo e definitivamente encorajo você a experimentar. Mas não adicione uma vinheta forte apenas para fazer com que a imagem pareça como se fosse fotografada por uma câmera antiga ou tentar esconder uma composição ruim. Conclusão. A fotografia Fine Art vai muito além do que está realmente na frente da câmera. Ela é uma interpretação muito pessoal de um artista de uma situação que pode ser completamente diferente da realidade. A essência dessa fotografia é transmitir um certo sentimento ou uma mensagem por meio dela. A câmera é apenas um meio. Você pode fazer o que for preciso para transmitir a sua mensagem. Se você precisar, use técnicas de câmera ou de pós-produção. Não existe nenhum crime nisso. E se existe algum fotógrafo purista que fale alguma coisa contra isso, ele está errado. Apresentar as suas imagens como um corpo coeso de trabalho junto com uma declaração de artista não é apenas profissional, mas transmite uma mensagem com clareza. Você precisa de um diploma em belas artes para isso? Na minha opinião, não. É útil entender sobre a história da arte e a evolução da fotografia Fine Art. É bom, mas não é obrigatório. O importante é você treinar o seu olhar e a sua imaginação para trazer algo único em situações comuns. Tem uma frase que eu gosto muito. A educação formal te gera uma profissão. Ser autodidata vai te gerar uma fortuna. Se você ficou com alguma dúvida, fale comigo e eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima.